É a ti, flor do céu Que me refiro Neste treino de amor Nesta canção A vestão dos sonhos meus Por quem suspiro E sinto palpitar meu coração Não te esqueças de mim Por piedade Um só dia Um só instante Um só momento Nem me lembro de ti Sem ter saudade Nem podes me fugir Do pensamento Não te esqueças de mim Não te esqueças de mim